A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De volta aqui novamente Dark Souls 2, School of the First Sin Mais uma parte de... Da DLC Crown of the Ivory King Continuando exatamente do ponto que eu parei da gameplay anterior O mantos também A luva O set inteiro, pelo visto, aumenta a duração do efeito dos feitiços É bom quando a gente usa aqueles buntos é só ir pra isso A parte do fogo mesmo pra usar o suor dos fogos instantâneos É Seria bom Aquela que fica enchendo nosso life também seria útil Com certeza Já pensei a durar a luta contra o chefe inteiro só naquilo só que cura ele também não é? Não sei, acho que não Acho que cura os animais também todos que tiveram na área Aquele bobo da corte que a gente matou lá no da DLC passado Ele usava essa mágica Então o Red Phantom ele cura Pois é então Ele usou e ficou curando com a manhã também A cana de a luva é só com titã só com titã Tô lá Naquela bonfire Beleza Vou colocar o sinal Coloca Coloca Já matei um monte de inimigo aqui Acho que fica melhor assim A gente vai com uma parte mais difícil mais hardcore Adeus da cobiça Let's gooo Deixa eu ver tem aquele cavaleiro ali Cuidado com o cavaleiro De boas Vai usar magia Tem uma juta Não é possível abrir por esse lado Ah Tem um baú lá dentro Vai ter que matar ele do mesmo jeito Tem um mimeo Cuidado Vai aí mesmo? Bora ali Só pelas vezes E também Vê se a porta já abre Eu quero brincar Vai testar meu brinquedo Deixa eu matar o zumbi aí Pra não Opa Tiro na mão Porque era ladrão Tiro na mão Câmbio não me errar 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 Se essa porta abrir Sabe o que significa né? Diversão Diversão? Diversão 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 Dá até dó velho Cara, dá até pelo O problema O problema da luva de osso aqui É que Ela atoa rapidinho Tem certeza que vai matar o cabalo com luva Tá vivo Acabou Ajoelhada na coluna Tá violento Cuidado Acho que tinha um mímico congelado aí né? Ou era lá embaixo Não, era aqui mesmo Por isso que eu tava voltando Não sei onde ele tá A gente já sabe quem ele é É o baú É Tem um cara aqui atrás Um soco nele Uma bruxa Não é mímico Esses três aqui ó Eu já dei soco neles Não é mímico não Esses três do meio? Não, não Esse daqui ou esses dois aqui eu ainda não sei Esse é Cara Esse bicho é estranho A armadura é de Catarina Mais uma peça Acho que já tá completo o set de Catarina né? A gente começou na primeira DLC lá que a gente gravou Quase que saiu voando por essa janela Oi? Quase que saiu voando por essa janela Dando combo O boneco deu pulo parando na porta da janela Se pudesse Ficar bom aí algumas falhas Se bem que já tem o set da borboleta Zero a long Tem que pegar aquele set Corte Let's go bro Agora é onde? Pra cima? É Onde tinha aqueles carinha invisível Deixa eu atrair logo aqui Cadê ele? Cadê ele? Não sei não Ali Tá parado ali Ui! Morri Não, não morri Morreu caralho Não é Justi tu Não é Não é Não é Não é Vai ver mulher 3 cogumelos daqueles que eu nunca uso bora ali ver o que tem aquela fonte e tenta ver um buraco que a gente vai descer ali acho que vai dar acesso a outra área tá vendo ele? caraca até ver minha audição está lá a minha vai ser por ali mesmo vai limpar ali aquela era é ver o que tem naquela pedra de trava acho que esses caras daqui ainda estão invisíveis na boa acho que eles não dão respawn se não eles já teriam atirado em mim acho que eles não dão respawn é ele não jump oi? não eu estou tipo noubi cyboot aqui eu estou tipo noubi cyboot aqui vixi está morrendo Chapéu de Durgo, oba! Aquele chapéu que aumenta o alcance do arco Beleza, vou lá embaixo te buscar agora Se tivesse uma bonfire aqui era boa É, tem não Caralho, moleque Tô indo aí Um monte de bicho ali dentro Ah Que vejo Atirando no gato e não tem nada É, que isso? O que? O feiticeiro O que a gente disparou? Deve ter outro NPC amarelo Tá tudo que é bom Ai porra Até pra mim Meio Até parece que ele tá Meio Um 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 Eu nem te falei, aquele momento que tu se sente realizado, de que vai rir bastante com noobes. Eu falando pra Deus que eu tava jogando foi eu, foi quando? Eu tava jogando aqui, pegando o item, essas paradas, trocando alma, mas aí ela falou, pô vai me ajudar né, quando chegar aí é pra ajudar a gente. Eu e seu, como é que é, eu e Cesar? Eu falei, não. Ela, como assim não? Falei, não dá pra te ajudar, eu tenho que começar a jogar do zero de novo. Eu vou estar muito avançado. Ela, não, não pode, não dá não. Dark Souls não é assim não. Só pode ter 15 níveis de diferença. E no 2 ainda tem o agravante da Soul Memory. Eu vou morrer. É. Veja, já tô vendo que eu vou me divertir bastante. Vendo os dois morrer. Maladeira. O sadismo é nível C. O sadismo é nível C. Ele tá descendo ali. Ele tá correndo, tá descendo. Tá indo pra ele. Desceu. Vai. Surgiu. Só tem um lugar pra ele subir, então. Bebeu. O escudo do rebelde ainda. Olha só que sacada. Ele deixou o elmo dele. Cagão. Eu não falo que tu é um cagão. Pra você não deixar o elmo não. Nada. Elmo de algo. Agora tá gravado. As trocentas cagadas que eu falo. Quando eu falo. Do outro lado tem coisa? É bom. Tem a Bonfire aqui à esquerda. Tem a Bonfire aqui à esquerda. É mesmo. Estranha essa Bonfire. Tem alguma coisa acima dela. Acho que não. Não tem nada. Acho que agora é um cara lá embaixo. O Jabba até hoje. Acho que agora é um cara lá embaixo. Acho que agora é um cara lá embaixo. O Jabba até hoje. Não há nada. Obrigado por assistir. Falou a perder. Eu já estou quase sumindo, estou ficando ruim. Eita porra. Vai coisando ai que eu vou matar o chão. Ai porra. Tô vendo aqui. Tomou uma tabacada. De um e depois do outro. Eu corro até e coloco o sinal ai em baixo. Vai rolar para o meu lado. Encerrando então essa gameplay por aqui. Logo eu posto a continuação. Espero que tenham gostado. E ai até o próximo vídeo. Tchau, tchau.